Josivaldo, a pegada quente do forró Josivaldo, o forrazinho do Maranhão Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou ao chão nó Venha pra cá, não fica aí parado Dança no miudinho, que não é chate, é sumigado Quem já curtiu esse pancadão Fica na memória e não vai sair mais não No swing da guitarra, no teclas, solta a voz Quem quiser curtir, vem no show do forró, voz Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Josivaldo, a pegada quente do forró Josivaldo, o forrozeiro do Maranhão Eu vou tocar meu forró Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou ao chão Nó, venha pra cá Não fica aí parado Não se numidinho, que não é short, é swingado Quem já curtiu esse pancadão Fica na memória e não vai sair mais não No swing da guitarra, no teclas, solta a voz Quem quiser curtir, vem no show do forró, voz Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Josivaldo, a pegada quente do forró Josivaldo, o forrozeiro do Maranhão Josivaldo, a pegada quente do forró Josivaldo, o forrozeiro do Maranhão Pra que ela libera? Pra que ela libera? Mete cachaço de uísque, a sentinha vira fera Pra que ela libera que ela à take ao terror Na setinha foi embora, os piriguete já chego Daquela libera, faz a daquela libera Pede cachaço, uísque e a santinha virou fera Daquela libera, ela saca o terror A sotinha foi embora, os piriguetes já chegou Quando ela cheira, toda retraída O jeito na balada é de mulher comprometida Os homens ficam loucos, mas ela não dá bola Quando ela não bebe, quem mexer vai levar fora Mas quando ela só escreveu, não leu o foco meu Ela fica danadinha, pode crer que já bebeu Mas quando ela só escreveu, não leu o foco meu Ela fica danadinha, pode crer que já bebeu Daquela libera, daquela libera Pede cachaço, uísque e a santinha virou fera Daquela libera, ela saca o terror A sotinha foi embora, os piriguetes já chegou Daquela libera, vai citar que ela libera Pede cachaço, uísque e a santinha virou fera Daquela libera, ela saca o terror A sotinha foi embora, os piriguetes já chegou Josivaldo, a pegada quente do fomó Josivaldo, o forrozeiro do Maranhão Daquela libera, daquela libera Pede cachaço, uísque e a santinha virou fera Daquela libera, ela saca o terror A sotinha foi embora, os piriguetes já chegou Daquela libera, vai citar que ela libera Pede cachaço, uísque e a santinha virou fera Daquela libera, ela saca o terror A sotinha foi embora, os piriguetes já chegou Quando ela chega, toda retraída De jeito na balada, é de mulher comprometida Os homens ficam loucos, mas ela não dá bola Enquanto ela não bebe, quem mexer vai levar fora Mas quando ela é só se bebeu, não lê o papo meu Ela fica ganadinha, pode crer que já bebeu Mas quando ela é só se bebeu, não lê o papo meu Ela fica ganadinha, pode crer que já bebeu Daquela libera, daquela libera Pede cachaço, uísque e a santinha virou fera Daquela libera, ela saca o terror A sotinha foi embora, os pirliguetes já chegou Daquela libera, vai citar que ela libera Pede cachaço, uísque e a santinha virou fera Daquela libera, ela saca o terror A sotinha foi embora, os piriguetes já chegou Sou Zivaldo, a brigada quente do forró Toda galera vai curtir e agitar E dança gostoso, dança sem parar É José Valdo chegando pra contagiar Fazendo a festa e você vai gostar Toda galera vai curtir e agitar E dança gostoso, dança sem parar José Valdo chegando pra contagiar Fazendo a festa e você vai gostar E o clima é forró do lado Quente e arrachado pra galera chamegar Forró do bom, forró sensacional Animação total e 100% onostral E o clima é forró do lado Quente e arrachado pra galera chamegar Forró do bom, forró sensacional Animação total e 100% onostral Toda galera vai curtir e agitar E dança gostoso, dança sem parar É José Valdo chegando pra contagiar Fazendo a festa e você vai gostar Toda galera vai curtir e agitar E dança gostoso, dança sem parar É José Valdo chegando pra contagiar Fazendo a festa e você vai gostar E o clima é forró do lado Quente e arrachado pra galera chamegar Forró do bom, forró sensacional Animação total e 100% onostral E o clima é forró do lado Quente e arrachado pra galera chamegar Forró do bom, forró sensacional Animação total e 100% onostral Toda galera vai curtir e agitar E dança gostoso, dança sem parar É José Valdo chegando pra contagiar Fazendo a festa e você vai gostar Toda galera vai curtir e agitar E dança gostoso, dança sem parar É José Valdo chegando pra contagiar Fazendo a festa e você vai gostar E o clima é forró do lado Quente e arrachado pra galera chamegar Forró do bom, forró sensacional Animação total e 100% onostral E o clima é forró do lado Quente e arrachado pra galera chamegar Forró do bom, forró sensacional Animação total e 100% onostral 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 Se eu pudesse, buscaria a lua pra você, se eu pudesse, buscaria as estrelas pra te resplandecer. Se eu pudesse, criaria um planeta pra você, e coloria que azul e branco, são cores que eu amo demais. E colocaria no seu mundo, o nome de planeta paz, e habitaria eu em você. E só pessoas de bom coração, nada de ruim, no seu mundo, pois você não merece não. Porque anjo não merece chorar, anjo não merece sofrer, você é meu anjo, meu anjo bom. Eu faria tudo isso por você, porque anjo não merece chorar, anjo não merece sofrer, você é meu anjo, meu anjo bom. Eu faria tudo isso por você. E coloria, que azul e branco, são cores que eu amo. Como demais, que colocaria no seu mundo, o nome de planeta paz, e habitaria eu em você. E só pessoas de bom coração, nada de ruim, no seu mundo, pois você não merece não. Porque anjo não merece chorar, anjo não merece sofrer, você é meu anjo, meu anjo bom. Porque anjo não merece chorar, anjo não merece sofrer, você é meu anjo, meu anjo bom. Eu faria tudo isso por você. Eu faria tudo isso por você. Eu faria tudo isso por você. Josivaldo, a pegada quente do forró. Josivaldo, o forrozeiro do Maranhão. Josivaldo, o forrozeiro do Maranhão. Quem sabe de você, vou falar na lata Seu coração pode até doer, mas sempre não mata A sinceridade foi sempre o meu forte e você não acreditou E a volta de feminina só que você zoou Te dar mais uma chance, você vai ser minha amante Vai me ver de vez em quando, tem que ser assim o lance Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, me faz por merecer Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, me faz por merecer Me disseram de você, vou falar na lata Seu coração pode até doer, mas sempre não mata A sinceridade foi sempre o meu forte e você não acreditou E a volta de feminina só que você zoou Te dar mais uma chance, você vai ser minha amante Vai me ver de vez em quando, tem que ser assim o lance Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, me faz por merecer Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, me faz por merecer Oh, 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 oh Você não acreditou, que a volta que fiquei na solta que você zoou Te dá mais uma chance, você vai ser minha amante Vai me ver de vez em quando, tem que ser assim o lance Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, que faz por merecer Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, que faz por merecer Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, que faz por merecer Tenta ser melhor agora, tenta não pisar na bola Tenta ser você, que faz por merecer Música Ei negada É bandejada aí, bora pro show de pão O chão vai tremer, o chão vai tremer O chão vai tremer, o chão vai tremer Na pegada do pão E negada É bandejada aí, bora pro show de pão O chão vai tremer, o chão vai tremer O chão vai tremer, o chão vai tremer Na pegada do pão Hoje vai ter pinceiro Só pra dar balu, comentar o dia inteiro A TV que chegou, me comer e a da cor Tá combinado, eu vou, eu vou O sonho já tá voltado, pode crer, vai tá voltado Hoje não, fico só Vou cair pra dentro, dançamos de forró Vou chegar, é o charão Ei negada É bandejada aí, bora pro show de pão O chão vai tremer, o chão vai tremer O chão vai tremer, o chão vai tremer Na pegada do pão Ei negada É bandejada aí, bora pro show de pão O chão vai tremer, o chão vai tremer O chão vai tremer, o chão vai tremer Na pegada do pão O chão vai tremer, o chão vai tremer Comer e era porra, na combinada eu vou, eu vou O sonho já tá voltado, olha a crema tá voltado, hoje eu não fico só Tô caindo pra dentro, dançamos de corró Vou chegar e é o charro não E negada, é bandejada aí, bora pro show de corró O show vai semer, corte na nudeira, pegada no corró E negada, é bandejada aí, bora pro show de corró O chão vai semer, corte na nudeira, pegada no corró E negada, é bandejada aí, bora pro show de corró O chão vai semer, corte na nudeira, pegada no corró E negada, é bandejada aí, bora pro show de corró O chão vai semer, corte na nudeira, pegada no corró Hoje vai ter penseiro, só que tava ali no comentário o dia inteiro Nada a ver que chegou, me comer e era porra Tá combinado, eu vou, eu vou O sonho já tá voltado, olha a crema tá voltado, hoje eu não fico só O chão vai semer, corte na nudeira, pegada no corró E negada, é bandejada aí, bora pro show de corró O chão vai semer, corte na nudeira, pegada no corró O chão vai semer, corte na nudeira, pegada no corró Dá pra ver que chegou, que com ele era bom Tá combinado, eu vou, eu vou O sonho já tá montado, olha a crema tá lotado Hoje eu não fico só Tô caindo pra tudo, dançando o forró Vou chegar e é o charão De negada, de negada É pra ter nada aí, bora pro show de forró O show vai tremer, hoje na brudeira, na pegada do forró De negada, de negada É pra ter nada aí, bora pro show de forró O show vai tremer, hoje na brudeira, na pegada do forró Tá chegando no pedaço, molequinho mutirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar alguém aqui só pra arrebentar com nós No molimolinho, novo sono forró boy Tá chegando no pedaço, molequinho mutirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar alguém aqui só pra arrebentar com nós No molimolinho, novo sono forró boy Vai, molequim! Vai, molequim! Vai, molequim! Vai, molequim! Mole, mole, jo! Tá chegando no pedaço o molequinho mutirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar com nós No mole, mole, um novo som do porra boy Tá chegando no pedaço o molequinho mutirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar no guele aqui só pra arrebentar com nós No mole, mole, um novo som do porra boy Vai molequim, vai molequim, mole, mole Vai molequim, mole, mole Vai molequim, mole, mole, mole Tá chegando no pedaço o molequinho mutirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar no guele aqui só pra arrebentar com nós No mole, mole, um novo som do porra boy Tá chegando no pedaço o molequinho mutirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar no guele aqui só pra arrebentar com nós No mole, mole, um novo som do porra boy Vai molequim, vai molequim, mole, mole Vai molequim, vai molequim, mole, mole Vai mole, 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 mole Vai mole, 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 mole Música Música Música